Na Jamaica, 100 estudantes aplaudem o recebimento de laptops presentes da AdventHealth. Os estudantes de enfermagem do último ano da Universidade do Caribe do Norte, na Jamaica, irromperam em aplausos ao receberem 110 laptops pessoais e oxímetros. 110 computadores portáteis para estudantes de enfermagem do terceiro ano da Universidade do Caribe do Norte. Os presentes foram doados pela AdventHealth, em colaboração com o Andrews Memorial Hospital e a Fundação GSI, o braço de caridade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Jamaica, e o veículo para trazer bens para o país. A doação de equipamentos tem como objetivo fortalecer na educação de futuros enfermeiros diante dos desafios enfrentados pela profissão. E aborda a necessidade urgente de desenvolvimento e retenção de enfermagem na Jamaica. Garantir educação de alta qualidade, garantir desenvolvimento de alta qualidade e, por fim, reter enfermeiros qualificados na força de trabalho da saúde. O evento foi realizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Kencott. O pastor Everett Brown ofereceu uma oração de gratidão e os estudantes de enfermagem fizeram uma apresentação musical.